Estava aqui colocando um alinho nas águas dos bichos para aumentar a imunidade deles até chegar um remédio, uma vitamina aí que eu comprei Olha a surpresa que teve aqui Codorninha, né? Dessas codorninhas chinesas Botou o primeiro ovinho Ela choca, né? Olha como é que é o ovinho Verdinho O que botou foi essa branquinha aí, ó Uma surpresa Estava bem aqui, ó Em cima da ração Vou colocar lá dentro daquela casinha lá, ó Se não tiver mais, mas lá não tem não Olha, primeiro ovinho As codorninhas Vamos ver se eu consigo uma thumb Vamos ver se eu consigo uma thumb Que coisa vai zoar, né? Coloquei ele lá dentro da casinha O primeiro ovinho que eu coloquei lá dentro da casinha tá lá Deixa eu ver se eu consigo dar o zoom Deixa eu ver Olha ele aí, ó Primeiro ovinho das codorninhas chinesas Diz que ela choca sozinha, né? Vamos ver Agora eu não sei quantos que ela choca Então vamos ver Ah, gente Tchau